Olá, sou o professor Gilberto. Vamos dar continuidade à resolução das questões da prova do concurso público para professor de Fundamental 1. Essa prova foi para os professores que concorriam à vaga para trabalhar na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Aqui a questão 17. Gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura. Primeiro vamos ler a questão como português, que está escrito aqui normal. Depois, eu costumo dizer para os meus alunos, vamos passar a questão para o matemática. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. Alberto e Caio treinam dando volta ao redor de uma quadra. Alberto completa cada volta em 80 segundos e Caio completa cada volta em 75 segundos. Se ambos iniciam a volta lado a lado, às 8 horas e 46 minutos, o próximo horário em que eles estarão lado a lado novamente será as... Aqui tem as opções e eu vou explicar como que eu fiz para resolver essa questão. Bom, lembrando que não é só essa forma de resolver, há outras formas. Acredito que essa seja talvez a mais rápida. Esse tipo de questões é clássico. É uma questão que envolve o MMC. Então, coloquei aqui 80 e aí separei ele por uma vírgula entre ele e o 75. E o que é o MMC? Nós vamos fazer sucessivas divisões por número primos. Aqui eu comecei pelo número 2, que ele é o primeiro número primo. Então, o que eu fiz aqui? Como os dados que eu tenho aqui são 80 segundos, como está aqui 80, e o outro são 75 segundos, vamos começar a fazer o... vamos descobrir o MMC entre eles. Aí eu comecei aqui 80, dividido por 2, deu 40. O 75 não deu, eu reescrevo ele aqui embaixo, ó. Aí 40 dá para dividir por 2, pois é o número par. 40 dividido por 2, deu 20. O 75, perceba que eu reescrevi ele novamente aqui. Dá para continuar dividindo por 20. 20 por 2, aliás, porque o 20 é o número par. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. E aí eu reescrevi novamente o 75. 10 dá para continuar dividindo por 2. 10 dividido por 2, deu 5. E aí reescrevi novamente o 75. Perceba que os dois, ambos são múltiplos de 5. Só que o próximo número primo, depois do 2, é o 3. Então, eu vou testar aqui, testei e deu certo, tá? Então, 75 dá para dividir por 3. Então, o 5 eu reescrevi. 75 dividido por 3, deu 25. Agora sim, ó. Perceba que 5 e 25 são múltiplos de 5. Então, eu coloquei o 5 aqui. 5 dividido por 5, deu 1. 25 dividido por 5, deu 5. E aí, mais uma vez, eu vou fazer uma divisão por 5. O 1 eu reescrevi. 5 dividido por 5, deu 1. E aí, só lembrando, ó, que quando chegar aqui aos números 1, aí se encerra os nossos cálculos. Primeira parte. Então, aqui, ó, se você perceber os números que ficaram depois dessa barra aqui, ó, o 2, que se repetiu 1, 2, 3, 4 vezes, o 3 apenas uma vez, e o 5 duas vezes. Eu coloquei eles aqui, ó, lembrando que ao fazer as divisões aqui, ó, eu vou pegar esses números e vou fazer multiplicação entre eles. Coloquei aqui, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, multiplicado por 3, multiplicado por 5, e finalmente multiplicado por 5. Como aqui são quatro números 2, eu posso reescrever ele da seguinte forma aqui, ó, relembrando o que é potência. O 2 vai ser a minha base aqui, ó, copio a base, e vou somar os expoentes, que cada 2 aqui, ó, invisível, tem o número 1 aqui em cima. Então, como o 2 repetiu quatro vezes, então fica 2 elevado à quarta potência. Multiplicado por 3, que apareceu apenas uma vez, multiplicado pelo 5 elevado a 2, a segunda potência, porque o 2 repetiu, desculpa, o 5, repetiu um aqui duas vezes. 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 2, vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, como está aqui embaixo, ó, multiplicado pelo 3, que eu repeti. E o que é 5 elevado à segunda potência? É a mesma coisa que 5 vezes 5, como está aqui, 25. E aí, 16 vezes 3, vezes 25, caso queira, pode dar uma pausa no vídeo, e você verá que vai chegar ao resultado de 1.200. Aqui embaixo, eu quero chamar a atenção de vocês para relembrarmos o que é 1 minuto. 1 minuto é igual a 60 segundos. Tá, o que foi esse 1.200 aqui que nós descobrimos? Foi 1.200 segundos, né, ó, porque aqui, ó, o MMC entre 80 e 75 deu 1.200. Então, eu preciso pegar esse 1.200 e transformar ele em minutos. Para eu fazer essa transformação, eu fiz aqui, ó, 1.200 dividido por 60. E aí, segue a conta, tá? 1.200 dividido por 60, deu 20. 20 o quê? 20 minutos. Como a questão diz que eles iniciaram juntos às 8 horas e 46 minutos, coloquei aqui embaixo, aqui os 20 minutos, que foi o resultado da divisão de 1.200 por 60. Então, 8 horas e 46 minutos, somado com mais 20 minutos, 9 horas e 6 minutos. Resposta correta, letra E. E aí E aí